Sentire com Ecclesia, apresentação Claudio Berg, religioso Orionita Homens da Galileia, por que estáis admirados olhando para o céu? Este Jesus é de voltar do mesmo modo que o viste subir. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11 Irmãos e irmãs, amigos e amigas, estamos iniciando mais um episódio no nosso podcast Sentire com Ecclesia, neste final de semana, ou nesta semana, em que celebramos a solenidade da ascensão do Senhor. Jesus, após sua ressurreição, sobe definitivamente aos céus, até a sua segunda vinda. Diante dos discípulos, pede para que todos preguem o Evangelho. Agora, na força do Senhor ressuscitado, Ele que está do céu, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos, como rezamos todo domingo na missa. Agora, este Senhor nos impulsiona a sermos anunciadores. Agora, Cristo, à direita do Pai, abre um caminho para nós, em direção a Deus, em direção ao Eterno. Jesus, subindo aos céus, não se distancia da nossa humanidade, mas leva a nossa humanidade em plenitude. Seu corpo, sua alma humana glorificada, cheia do Espírito Santo, também é a nossa esperança. Nós vivemos dessa esperança. A igreja vive dessa esperança. De um dia também, a nossa vida ser cheia da ressurreição do Senhor. E é por isso que, para nós, para os cristãos, a morte tem um significado todo diferente. A morte não é o fim. A morte não é uma tragédia. A morte, como diz São Paulo, é um encontro para estar com Cristo. É uma partida para estar com Cristo. A morte é o nosso passaporte para a vida eterna. Essa é a fé que professamos. Essa é a fé que sentimos com a igreja. Através de outro plano, entrando em outro mundo, que nós não sabemos explicar com palavras humanas, totalmente este mistério. Mas pela fé que está presente no coração do homem, nós cremos. Foi essa fé que Dona Noêmia, lá na minha cidade, em Guamaré, no Rio Grande do Norte, proclamou. Esse final de semana, nós nos despedimos de Dona Noêmia, nos seus 97 anos de idade, se fez a sua Páscoa, neste final de semana. E assim, eu quero aqui mandar o meu abraço fraterno a todos os familiares e também a todos que fazem a paróquia de Guamaré, que conhecíamos Dona Noêmia, como também o seu esposo, o seu Pedro Francisco, um casal santo. Um casal que deu exemplo de família, exemplo de cristãos realmente comprometidos com a igreja, comprometidos com a sua fé. Exemplos bonitos. E a gente vê que a santidade não é algo muito longe de ser alcançado. É algo que realmente está perto de nós. Aqui quero lembrar com muito carinho, os dias 19, 20 e 21 de maio, que estive em Brasília, juntamente com os meus confrades aqui do Filosófico, de Juiz de Fora, nós participamos de um encontro para os religiosos orionitas de votos temporários. O encontro tinha como tema a consagração em tempos líquidos. E a assessoria do encontro foi do Frei Jonas Nogueira. Um encontro muito importante para que a gente pudesse refletir qual o lugar do religioso, do consagrado no mundo de hoje, diante de uma sociedade onde os valores são tão líquidos, as decisões são tão passageiras, as situações, as pessoas são tratadas como que descartáveis. É uma reflexão muito importante para a vida religiosa, para que cada religioso veja realmente qual o seu lugar no mundo, na atualidade, na sociedade, qual o valor que tem a sua consagração. E assim nós vamos caminhando neste itinerário do mês de maio. Neste final de semana, muitas comunidades realizam a coroação, outras paróquias no dia 31 de maio. E assim vamos vivenciando a nossa fé, a fé da igreja. Sentindo com a igreja, como é o título do nosso podcast. Hoje aqui no podcast Sentire com a Eclésia, nós vamos receber a participação de uma pessoa muito especial no Vi Sorionita, também meio conterrâneo, lá da paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Guamaré, no Rio Grande do Norte, professor Manuel Varela, que hoje vai falar para nós um pouquinho da tradição, da coroação de Nossa Senhora, que muitas comunidades, muitas paróquias realizam no último domingo de maio e também no dia 31 de maio, onde celebramos a festa da visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. A coroação de Nossa Senhora, tradição antiga, tradição já realizada também por São Felipe Neri, junto com as suas crianças, nos seus oratórios. Vamos acolher com muito carinho essa participação do nosso irmão, Noviço Orionita, Manoel Varela. Salve Nossa Senhora de Maio, salve Maio de Nossa Senhora. Eu sou de uma comunidade bem tradicional, que tem o hábito, o costume, a tradição, de se culminar este mês santo, este mês de maio, dedicado à Nossa Senhora. Culmina-se com a coroação de sua imagem, mostrando assim o seu carinho, o seu amor, o zelo pelas coisas de Deus e agradecendo a esta boa mãe pela intercessão, pelos pedidos ouvidos e por tantos outros favores que assim Nossa Senhora nos concede. Esta tradição que vem sendo passada de geração em geração. Lembro-me quando eu era criança, que ia para as novenas, dedicada à Nossa Senhora. Me lembro daqueles oratórios antigos, em que se depositavam as flores para homenagear a Nossa Senhora e que essas mesmas flores, no final do mês, no dia da coroação de Nossa Senhora, também eram queimadas, representando assim o incenso que levam as preces a Deus e a Virgem Maria. Que esta boa mãe possa sempre estar a nos ouvir, a interceder por nós e que estes favores que nós pedimos a ela possam ser coroados também neste dia 31. Lembro de tantas senhoras que passaram pela comunidade, que assumiram a responsabilidade deste coroar a Virgem Maria nesta devoção tão sublime, tão pura, tão santa, onde as crianças, meninos e meninas, ofertam flores à Nossa Senhora no mês de maio, sobretudo no dia 31, cantando hinos e louvores. Lembro quando eu era criança que ia à coroação, ficava encantado ao ouvir. Trazemos lírios, Senhora, para vos oferecer. Com a coroa de lírios, juntos viemos tecer. Com humildade e ternura, com carinho filial. Isso me enche a alma e o coração. E a certeza de que a gente tem uma boa mãe no céu. Então são esses costumes, essa tradição, que está arregado em cada devoto, em cada devota. de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora, sempre interceda por cada um de nós e que Deus sempre nos favoreça. Ave Maria e avante. Sentire com Eclésia Obrigado a você que nos acompanhou neste podcast de hoje. Vamos juntos rezar, colocando as nossas intenções, pedindo a Deus pelas nossas comunidades, pela nossa família, pelos nossos projetos, pelos pedidos que estão presentes no nosso coração. Reze comigo neste momento a oração da coleta deste domingo da Ascensão do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, a Ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros de seu corpo somos chamados na esperança a participar de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia. Compartilhe o nosso podcast e faça que essa palavra, que essa presença da Igreja também chegue a tantas pessoas que precisam. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo podcast, se assim Deus nos permitir. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria e avante. No céu existe uma rainha Que é mãe minha e mãe de Deus Lá rodeada vivem os anjos Dos santos, acantos, servos, céus Pois nesta terra é isso que aprece Pois não esquece os filhos de Deus No céu existe uma rainha Que é mãe minha e mãe de Deus Olha mais velho, jamais foi visto Somente Cristo tinha sim Quando fritava o que gemia O que sofria a dor sem fim Eternamente no paraíso Do seu sorriso em te gozar Do seu aroma tens a pureza Tens a beleza singular Do seu amor tens a pureza 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 Do seu amor tens a pureza